E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais um unboxing de Pokémon TCG. Eu vou mostrar um produto aqui que vai ter muito lá no stand da Bazar de Bagdá durante o Regional de São Paulo, que acontece nesse final de semana. Eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição todas as informações para você pegar endereço e comparecer nesse evento. Por mais que você não esteja inscrito, é um baita evento, esteja lá para a gente fortalecer essa comunidade e a gente curtir. E se você precisar de qualquer coisa, produto de Pokémon TCG, carta avulsa, qualquer acessório de card game, é hora de você aproveitar o stand da Bazar de Bagdá, que vai estar por lá. Lendas luminescentes, vocês já viram esse triple pack aqui? Eu acho que vocês já até chegaram a ver, mas vocês viram que acabou rapidão perto das lojas de vocês, né? Então a Bazar vai estar com quilos desse triple pack lá. Então se prepara, porque pode ser o seu dia de sorte de loteria de você tirar, quem sabe, um Pokémon Shine, luminescente, ou se você tiver no seu dia real de sorte, um Zoroark GX. Outra coisa muito legal que eu fiquei devendo para vocês no dia do vídeo do stand da Bazar de Bagdá lá do Regional, é o marcador GX. Você não precisa chegar no Regional de São Paulo jogando com o marcadorzinho GX comum, tá galera? Então você pode se jogar com esse super marcador aqui de... Cara, ele é pesadão, ele é bonito, tem um super acabamento. Eu vou deslacrar ele para mostrar para vocês. Esse daqui é o marcador GX mais bonito do mundo, viu? Eu já mostrei isso aqui para vários amigos pro players da gringa, todos eles acharam o máximo. O acabamento desse marcador GX é sensacional. Você quer um marcador desse? Você quer o kit inteiro? Que também vem com o marcador de veneno e queimado? Você vai conseguir ele lá no stand da Bazar. Então passa lá para você ter o seu kitzinho completo, para você estar jogando legalmente. Você precisa de um marcador de queimado e envenenado, tá? Para estar jogando durante o torneio. Se você tem GX, ok, você pode usar qualquer coisa para simbolizar. Mas nada melhor do que você ter um super marcador GX como esse, cara. Que esse daqui é realmente muito, muito bonito na minha opinião. E ele é pesadão e bonitão, cara. Vou deixar ele aqui no pezinho do Pikachu para a gente partir agora para esse unboxing nosso com os dois triple packs aqui. Esse código, todos os códigos aqui desse vídeo vão ser oferecidos para vocês pela Bazar de Bagdá. Então vamos agradecer aí o pessoal. E agora a gente vai vir aqui abrir lendas luminescentes. É uma coleção especial do ano. Então querendo ou não, sai cartas mais legais assim, vamos dizer. Tem chance maior de sair ultra rara, tudo mais. A gente começa aqui com o poderoso Mewtwo. Esse daqui é o blister do Mewtwo. Vem um Mewtwo holográfico. A gente já fez um unboxing um pouco mais elaborado sobre esse produto aqui no canal. Aqui a gente vai só fazer essa lembrança e tá aqui o código para vocês do blister triplo lendas luminescentes do Mewtwo. Tá aí na mão. Se você não estiver vendo esse vídeo em HD, assista ele em HD, pois dá muito trabalho para a gente gravar ele em 1080, renderizar em tudo isso, 60 FPS. Então assista aí para a gente ficar mais de boa. Vamos lá. Qual blister será que vai vir melhor? O do Mewtwo ou o do Pikachu? Eu abri muitos do Pikachu e não tirei quase nada. Então eu tenho a sensação que o do Mewtwo, ele é um pouquinho mais fortinho aí. Pelo menos nessa parte da fé aí eu acredito mais. Vamos começar pelo blister do Mewshine. Vamos abrir aqui lendas luminescentes. A gente começou com o poderosíssimo Litten, com essa arte dele que tá muito bonitinho. A gente tem um Shromish. Temos um Quillfish. Temos um Incineroar, daqui em comum nesse caso. Tiramos um Venossaur, dois estágio dois aí dos iniciais de Pokémon. E nós temos um Electrode Reverse Olo para finalizar. E aqui um código para vocês, que tomara que venha um Zoroark para vocês aí. Agora focou? Agora tá na mão. Pronto. Vamos lá. Vamos agora para o Mewtwo. O booster do Mewtwo começa com Stunfisk. Nós temos um Purloin. Temos um Puzzle. Puzzle. Um Volcarona. Nós temos um Golurk. O Golurk é incomum. E nós temos uma Lilian Reverse para finalizar aqui esse booster. Nenhuma rara, nada, ainda. Ainda não deu sorte o booster do Mewtwo, o Triple Pack do Mewtwo. Essa Lilian Reverse aqui é muito bonita. É uma pena que é uma carta que tem Fuarte. Quando geralmente é uma carta que tem Fuarte, a gente acaba optando em ter a versão mais bonita dela. Que é a Fuarte. Ainda vai ter duas versões da Lilian, né, Fuarte? Vamos aqui, a última esperança com esse tanto de gota de cola aqui, ó, que a Copag joga aqui no Triple Pack. Para ele ficar presão lá, bonito. Para a gente ver ele na prateleira bonito. É o do Raikwaza Shine, na versão pretona, hein. Em vez de ser verde, ele é preto. Olha só, a gente tirou a linha inteira aqui, então, nesse blister do Litten, né. Litten Torquete Incineror. Nós temos aqui um Scraggy. Um Croconal. Arte linda. Temos uma Lilian, dessa vez, normal. Temos um Carnivine. E um Pegador de Pokémon Reverse. Bom, nenhuma rara aqui no Triple Pack do Mewtwo. Me enganei, hein. Provavelmente, então, o melhor Triple Pack é o do Pikachu. Porque ficou bem fácil também para o Pikachu vencer essa, né, senhor Pikachu? Com essa arte lindona dele também, cara. O Pikachu tem uma graça, porque o deck, o Pikachu que entra e baixa paralisando, aqui o código veio ao contrário. Só de abrir aqui, vocês já poderiam ver o código. Então, tá aqui o Pikachu Promo. Então, essas artes dessas cartas, você só consegue nesses produtos, tá? Elas são exclusivas, essa numeração aqui. Sol e Lua 76. Aqui o códigozinho do Triple Pack. Lendas Luminescentes Pikachu. Tchararara. Beleza, vamos lá agora para fazer o unboxing. É a parte que vai ser diferente do meu produto do seu, normalmente. Aqui a gente tem, novamente, os mesmos Pokémon. Eu vou abrir na mesma ordem do outro. Eu vou começar com o Mew, Shine. Eu nunca abri uma carta Luminescente nesses Boosters, tá? Mas eu sei que elas são alto relevo. Elas são muito lindas. É muito foda. Vamos lá. Quillfish. Temos o Scraggy. Toracat. Criadora de Pokémon. Apoiador exclusivo dessa coleção. E... Uou! Uou! Nós tiramos o Mewtwo secreto. Cara, o... Caramba, mano. Que bonito, velho. Carta 78 de 73. Olha o... Cara, olha a textura dessa carta. Eu vou tentar muito focar para mostrar isso para vocês. Cara, que brilho maravilhoso. Olha o tanto que essa carta brilha e é sensacional. O Mewtwo dentro do laboratório. Meu, esta carta, eu prefiro... Cara, para mim é melhor do que tirar um Zoroark GX regular isso daqui. Porque é uma carta muito linda, velho. Cara, olha lá o efeito, velho, de textura disso. Que carta maravilhosa, velho. Mewtwo GX a gente tira, então, na forma secreta dele, cara. Cara, lindo, lindo, lindo isso daqui, velho. Eu estou muito feliz com o meu Mewtwo GX. Nossa, muito, muito foda, gente. Que isso? Eu que coleciono isso aqui, eu acho o máximo. Cara, essas cartas de alto relevo, só pegando mesmo, cara. Só você pegando ela, vendo o tanto que o alto relevo delas são bonitos, sabe? Cara, que o seu triple pack venha igual veio esses, cara. Sabe? Tipo assim, você comprar uma dupla que venha uma carta tão bonita quanto o Mewtwo GX secreto. Que ele é bonito demais da conta. Começamos aqui com o Golete, o nosso fantasminha lutador aí. Temos um Shroomish, um Quillfish, um Spiritomb. Enquanto este Pokémon for o seu Pokémon ativo, o Pokémon ativo do seu oponente não poderá recuar. É isso daqui que causa o Rupa, né? Ali o deck de Quad Rupa atrapalhar muito a vida do seu oponente. Então é uma carta bem técnica, é uma coisa que você tem que se preparar. Porque depois que o Spiritomb tá como ativo, a única forma de recuar é com substituição. Você vai ter que dar um Switch ou Guzma. Então, por exemplo, você fez um Octillery, o cara pode às vezes baixar o Spiritomb aqui e você dá um Guzma nele e você não consegue tirar mais. Movedor de dano. E nós temos um Lita em Reverso e Olo pra finalizar esse booster. Temos aqui mais um Código Zito pra vocês. Vamos aqui agora para o último booster do triple pack, que é o do Rayquaza Shine. Rayquaza. Vamos lá. Se você quiser tentar a sua sorte, cara, essas cartas aqui dessa coleção são muito boas, viu, velho? Pra autografar, são sempre bonitas assim. Tem um negócio muito massa pra mim dessas coleções. Eles geralmente, não é à toa que é a coleção especial, eles geralmente tratam bem essas coleções especiais. Tem uma coisinha ali mais bonita, eles dão um tratamento mais legal. Por exemplo, essa arte do Pikachu é legal, a arte do Croconal é maravilhosa, a arte do Evissor é muito louca. Olha esse Evissor com 4 de custo de recuo. Não, sério, olha a arte desse Venossor. Fala pra mim que a arte dessa carta é feia, cara. Sério, pega um monte de card game, dá uma observada por aí, você vai ver que tem arte que é feia pra caramba. Mas o cara é preguiçoso. Olha só que arte bonita, mano. Bonita esse Evissor aqui. O Hib é clássico, né? A gente tá pegando a mesma arte aí, a arte padrão do Ken Sujimori. E aqui a gente tem um Zekron com uma rara holográfica do Booster. O Zekron também, que tá com uma arte muito legal. Essa arte aqui é de quem, inclusive? Eu achei o estilo... É do Nagimizu, Nadimizu. Ok. E por último, nós temos uma energia noturna. E o código Zito pra vocês, de lendas luminescentes, tá aqui. Espero que venha um Zoroark GX pra vocês. Eu acho que no online é a melhor carta pra vir. Agora aqui na vida real, eu tô extremamente maravilhado com o meu Mewtwo GX, cara. Uou! Essa carta é muito linda. Vamos tentar focá-la aqui pra vocês verem. Cara, é linda, linda, lindo o efeito de foio dessa carta. É uma qualidade excepcional. E é uma coisa que o Pokémon TCG... Ele tá dando um pauzinho aí nos outros card games, viu? Ele sabe fazer umas cartas bonitas. Se tem um povo que sabe fazer carta bonita, é a Pokémon Company. No Pokémon TCG a gente tem umas cartas que é bem bonita mesmo, viu? Eu não quero ficar pegando muito nessa carta não, porque eu acho que ela é uma carta que tem que ser Insta Sleeve, viu? Insta Sleeve aí pra gente fazer igual o Bazar de Bagdá aí ensinou a gente. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui um Perfect Size da lateral. Vamos colocar ele no mínimo nesse Perfect Size já. Perfect Size aqui pela lateral. A gente coloca. Tá bem protegidinho. Show. Pronto. Tá um pouco mais protegido. Depois a gente coloca ele num Sleeve mais grossão lá. Tipo os da... Os da... Dragon mesmo aqui na cor Turquoise. Pronto. Colocou aqui. Agora o nosso Mewtwo está inteiramente protegido. Dentro de dois Sleeves ele tá podendo até mesmo... Até mesmo... Sei lá. Se cair uma água aqui em cima a gente tá um pouco protegido, entendeu? Fica um pouquinho mais tranquilo. Mas bom, pessoal. Basicamente é isso aí. Acessórios. Lendas luminescentes. O que você precisar. Marcador GX Top. Estante da Bazar de Bagdá vai estar lá à sua disposição. Tire as dúvidas que você precisar. Se eu tiver meio à toa, provavelmente eu vou estar próximo desse estande da Bazar de Bagdá. Se você quiser trocar uma ideia, quiser tirar uma foto, quiser conversar, estaremos por lá gravando vlogs. Eu também vou estar jogando torneio. Então eu espero muito que a gente se divirta bastante aí no Regional de São Paulo. Tô esperando todos vocês por lá. E não esqueçam de passar pelo estande da Bazar de Bagdá. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado a Bazar por esse triple pack e por esses códigos aí que pode ser oferecido pra vocês. Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e até a próxima. Valeu demais! Woo!